Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Aqui quem fala é Gudu. Tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque vocês podem estar... Alguns usuários acabaram, alguns inscritos do canal acabaram se perdendo, porque eu acabei mudando de canal. Então, vocês estão vendo que os links aqui embaixo, eles acabaram sendo modificados. Antes era Gudu Gamer e agora eu resolvi só colocar Gudu mesmo, né, e Gudu Oficial e etc. Porém, o canal que eu tinha acabado de fazer recentemente, que era o Gudu Oficial, tipo youtube.com barra Gudu Oficial, acabou tomando uns strikes mesmo, mesmo eu não monetizando os vídeos. É, tirei tutoral e eu estava fora de uma network porque esse Gudu Oficial, né, e o Gudu Gamer acabou tomando strike porque eu também consegui sair, eu estava fazendo uns testes na época com... É, para sair de parceria, para sair de network, se precisava levar strike e tal, mas acabei me ferrando, entre aspas, né. Terminei um canal, fiz outro, e o problema do Gudu Gamer é que eu só podia falar de jogo naquele canal. Ele estava implícito, né, e agora no Gudu Oficial eu posso falar de tudo. Posso falar de gamer, posso falar de filme, posso falar de oposição política, posso aparecer sem camisa aqui, né, ó. Como eu sou, como eu sou forte, ó, meu músculo, ó, eu sei vencer a troca de lâmpada, hein, ó, uf, 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 meu braço magrelo, eu sei fazer um trapézio, ah, mas não vai aparecer, ó. Olá, cara, eu tenho um trapézio, um trapézio muito louco. Não, brincadeira, galera, eu sou um cara magrelo, eu não sou forte nem nada, mas eu posso fazer isso aqui, né, tipo, ó, posso mexer minha cabeça assim, né, ó, que legal. Bom, mas enfim, o que eu ia falar pra vocês era só isso, que eu mudei pro canal novo. E, a princípio, vocês curtam, né, a página, se vocês quiserem continuar acompanhando, que é o Facebook barra Gudu Oficial, certo, com L só e tal. Eu vou tentar ver se eu consigo arrumar algum link pro meu YouTube novo, né, que eu acabei criando um canal novo devido a strikes. Mas quem nunca passou por strikes que atire a primeira pedra, né, cara, quem sou eu, se é até o próprio Castanhari, o Jovem Nerd, sei lá, as pessoas aí tiveram que criar outros canais por questões de strike e conteúdo. Mas acho que o meu foi por causa de malandragem mesmo. Então, essa é a cara do novo, do novo aqui, né, tá aqui o Gudu Oficial e tal. É, não tem link, né, não tem o link, tipo, se você chegar aqui, é, no YouTube e digitar aqui, barra Gudu Oficial, vai mostrar que eu acabei tirando o canal do ar, certo, tá, ó, o canal foi fechado e não tá mais disponível, ou seja, não vai funcionar. Então, eu tô tentando pegar um canal aí, né, com um L, dois L, dois F, ou vou deixar assim mesmo. Por isso que eu preciso que vocês, de fato, assim, inscrevam-se nesse canal, certo, é, você vai acabar se inscrevendo. Eu não posso me inscrever, né, aqui, não tem nem o botão nem nada, infelizmente. É, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui, ó, é, só um momento. Só pra mostrar pra vocês, como que vocês devem se inscrever nesse novo canal, através desse meu vídeo aqui mesmo. Eu vou deixar ele como trailer, provavelmente, né. Você vai clicar aqui em inscrever-se, né, vamos ver se vai aparecer alguma coisa. E vai ter uma rodelinha. Quando você clicar nessa rodelinha, né, que é uma engrenagem, você coloca aqui, ó, enviar para mim todas as notificações desse canal. Ou você vem aqui e gerencia as configurações e clica em salvar, ok? Eu não vou me inscrever no meu próprio canal, porque eu tô com uma conta de Gudu Animes, né, como vocês viram aqui na outra página. Eu tô com dois canais, um só pra anime e um só pra coisa, porque eu acabei tomando muito strike por questão de animes também. Mas o canal é esse daqui, um é o Gudu Animes e o outro é o Gudu Oficial. Se você colocar, acho que só o Gudu aqui, ele vai achar um monte de coisa no YouTube e também não vai prestar. Mas, o que que eu falo pra vocês? Simplesmente, é... Façam o seguinte, entrem no facebook.com barra Gudu Oficial, certo? Ou no Gudu Gamer também, mas o que que acontece? Eu simplesmente venho postar todas as minhas coisas aqui. E assim que eu tiver um link novo no YouTube, independente de qual que seja, eu vou arrumar aqui, vou postar nessa imagem pra vocês, né, poderem acompanhar os vídeos. Quem gosta dos vídeos ou qualquer vídeo que eu faço, certo? Então, é isso que eu quero mostrar pra vocês. Eu já deixei aqui também, ó, essa imagem, né, que vocês tem que curtir a página e clicar aqui, ó, receber notificações. E ver primeiro o padrão e tal. Então, é assim que vocês tem que fazer pra vocês, simplesmente, poderem acompanhar e sair tudo. Ou senão, vocês tem que ficar entrando aqui, cara. Você vai ter que vir aqui no Google sempre, eternamente. E vai ver aqui, ó, Gudu apresentador, tem aqui o Gudu Gamer e tal, né, e também tem o meu perfil aqui, que é o meu perfil privado, particular, e eu não vou adicionar ninguém. Então, se vocês querem receber alguma coisa, vocês podem sim me seguir, tá? Vocês podem me seguir no Facebook, mas eu não vou adicionar aqui, que nem as pessoas. Cara, tem, sei lá, eu tenho cento e poucas adições de amigos, mas, cara, eu não vou ver vocês, me desculpa, sabe? Tipo, posta lá na página, acompanha a página lá, que é bem melhor, entendeu? É bem mais lucrativo. Pra mim, não compensa adicionar um monte de gente aqui. Teve até uns fakes de umas garotas ali que, tipo, o Gudu adiciona, não sei o que, e eu falei, cara, não dá, entendeu? Infelizmente, não dá. E eu falei pra vocês, eu tenho que conhecer, eu tenho que ter uma afinidade com as pessoas, mas, caso contrário, não funciona assim. Então, vocês podem estar me seguindo nesse perfil aqui, ó, tá aí, ó, sorridente, né? Quando eu tinha cabelo curto. Vocês podem estar simplesmente me seguindo aqui, ok? Caso contrário, eu ainda falo pra vocês que o ideal é que vocês simplesmente venham e comentem aqui, ó, tem 21 compartilhamentos, só, ninguém comentou nada, né? Aqui também, ó, vocês podem vir aqui e comentar aqui na página, e eu também dou uma lida, ou nos comentários dos meus vídeos no canal aqui do YouTube, ok? Que nem você colocou aqui, eu não tenho nada, ó, tá vendo? Gudu não vai achar, certo? Então, você colocando aqui, Gudu Animes, vamos ver se ele acha aqui o usuário. Vai pro meu canal de animes, e você colocando aqui o Gudu Oficial, com dois L no final, ou só, é, vai ser, vai achar aqui, né? Até pode colocar aqui o Gudu Oficial, mas ele vai achar, acabar achando outras pessoas aqui, que não sou eu, tá? Então, você vai ter que vir, é, mais pra baixo, vai acabar achando esse cara de óculos aqui, enfim, né? Ou também, você pode ativar pelo filtro, certo? Você vem aqui, canal, né? Vamos ver se ele acha aqui, ó, acho que todos os canais estão aqui, é só esse terceiro aqui, ó. Certo? Então, as pessoas usam, né, o nick que elas quiserem, etc. Assim que eu tiver, é, o nick fixo, ele vai pular pro primeiro, como aconteceu da outra vez, quando eu colocava só com L, já achava aqui, ó, pode ver, ó, não acho, tá vendo? Infelizmente, não acho. Até por questão do sobre, provavelmente, mas eu vou acabar, é, dando uma melhorada aqui, acho que eu vou fazer isso já. Então, era isso que eu queria passar pra vocês, referente ao novo canal, ok? Então, tá aqui, né, as pessoas assistem aqui, o que, né, para quem é inscrito recorrente, você vai ver o último upload aqui, você vai acabar assistindo. Alguns vídeos no meu canal estão sendo reupados, e outros estão sendo vídeos novos, galera, certo? Então, não, não fiquem com medo, nem nada do gênero, simplesmente, fiquem tranquilos, ok? Não tem problema, certo? Só vou adicionar aqui, GUDU oficial, pra ver se pega mesmo, e GUDU, e GUDU GAMER. Só pra ver se vai constar mesmo, que às vezes dá, dá problema em, né, não sei se o YouTube, às vezes, funciona, ou se pega esse GUDU oficial, GUDU GAMER aqui, acho que vai demorar um tempo, mas, enfim, era isso que eu queria mostrar pra vocês, sobre o novo vídeo, eu tô aqui respondendo o comentário da galera, né, gostaria de mandar aí um abraço, aproveitar aí, ó, GFF Studio BR, DOOM Z, eu acho que eu não tenho nenhum inscrito recorrente que esteja compartilhando minhas coisas online, ah, já tem sim, ó, inscrito há dois, dois dias atrás, vamos ver aqui, acho que não é aqui, é na parte de fãs, eu nunca lembro, então, vou mandar aqui, branding, blá blá blá, acho que é só isso daqui que aparece mesmo, tá certo, ó, inscritos, tá certo. Eu clico aqui, eu vejo que tem 27, mas aqui só aparece os inscritos que compartilham as suas inscrições publicamente que são exibidos, né, não sei o que isso significa, se a pessoa se inscreveu e tá mostrando o público, né, os mais populares, etc, mas tá aqui o pessoal que se inscreveu recentemente no canal. Se eu não me engano, depois tem um negócio de fã, mas eu não lembro muito disso, então, gostaria de mostrar aí e mandar um salve pra todo mundo, quem se inscreveu, se você apareceu aí, beleza, se você não apareceu, paciência, obrigado, e é isso que eu queria deixar pra vocês, desculpa se o vídeo acabou ficando muito grande, desculpa mesmo, mas enfim, é isso que eu queria dizer aqui, representar e etc. E mais importante, curtam aqui a página, a princípio, o GUDU oficial, eu não vou estar mais usando o GUDU GAMER, só vou usar o GUDU GAMER pra replicar, ok? Vocês podem até mandar mensagem pra mim por ali, e também eu tenho um grupo aqui que o pessoal queria ficar mais à vontade, etc, mas eu também criei esse grupo aqui, ó, GUDU Dota 2 Legend Online, onde eu posto minhas coisas aqui também pra divulgar, se quer ver o que eu tô fazendo, cara, tá tudo no Facebook, entendeu? Eu tô mais no Facebook do que no YouTube, então às vezes fica meio complicado as pessoas falarem, ah, GUDU, você mudou de canal, você não mudou, o que que aconteceu? Então, muda, às vezes acontece imprevisto, certo? E vamos ver o que que vai acontecer aí, também tem o site, galera, que é o gudu.com.br, que vocês podem estar acompanhando o que que eu posto, o que que eu deixo de postar, se você quiser fazer parte da equipe como redator, também é tranquilo, entendeu? Se você quiser postar, mas é que nem eu falei, você tem que postar pelo menos uma notícia por dia no site, uma notícia por dia na página, senão simplesmente eu vou te cortar, não adianta você ser um criador de conteúdo, tipo, entre aspas, inútil, não adianta, certo? Não adianta, não tem como, e eu tô fazendo tudo sozinho, também se você quiser fazer doações, entre no site lá, gudu.com.br, tá? Não é mais GUDU Gamer, e faça as doações lá, porque tá difícil, realmente, pra conseguir ganhar dinheiro com o YouTube, ganhar dinheiro com publicidade e etc., mas também que se quiserem contratar aí os canais por parceria e etc., também divulguem, né? Se quiserem divulgar esse novo canal meu ali, não tenho nenhum parceiro no momento, né? Não foi feito nem nada, tá começando agora, que nem eu falei pra vocês, meu canal tá começando agora, eu também não vou cobrar isso, né? Nem nada do gênero, mas eu tinha uma abinha aqui no meu próprio canal de parcerias, e infelizmente agora não tem, que seria também o canais em destaques e etc., mas não tem, né? Não tem justamente, né? Canais em parceria, deixa eu colocar aqui, é canais em parceria, parceria, que acho que fica melhorzinho do lado ali, tá? As pessoas podem, né? Canais em parceria e é isso, ou em parceiro, sei lá. Mas obrigado por vocês terem assistido mais a esse vídeo, não sei se ficou chato ou se ficou grande, etc., mas eu acho que deveria, entre essas, dar uma satisfação. Os vídeos que eu não repostei e alguns que eu tô postando de novo, é porque tinha uma qualidade muito ruim, certo? Infelizmente. Sim, eu achei que a qualidade era muito ruim, cara. Aí o vídeo tava todo tipo Minecraft, assim, sabe? Tipo, todo pixelizado. Então era muito diferente a qualidade que eu tinha antigamente e a qualidade audiovisual que eu tenho hoje em dia. Claro, você aprende, são dois anos de YouTube já. São dois anos? Cara, eu tô ficando velho. Eu acho que são, eu acho que são dois anos. Mas, não, não, é um ano, um ano. Um ano com o GUDU GAMER, tá. Então é um ano de YouTuber. É, posso falar YouTuber? Posso, né? Ah, dane-se, o canal é meu mesmo. Então, um ano de YouTube aí. É, obrigado, né? E, que nem eu falei, alguns fãs, que nem... Pô, o cara vê ali, ah, GUDU, o que aconteceu? Vou me inscrever nesse canal novo aqui. Pra mim, sempre falam, o importante são as visualizações mais do que os inscritos. Né? Porque a pessoa vê, acha, assiste dois minutos e tal, e depois vai embora. Os inscritos, eles assistem o conteúdo inteiro. Então, eu fico naquela... Ah, GUDU, você falou que é importante... Não, os inscritos são importantes também, mas eu não posso fazer sorteio nem nada. A não ser que você queira doar alguma conta, queira anunciar, entre em contato comigo e falar, ó, gente, eu tô doando conta no jogo tal. Ah, ou eu tô doando dinheiro, tô doando roupa, endereço tal e não sei o quê. Claro que pode ter muita... Eu gosto de trabalhar com as pessoas de boa fé, né, cara? E não com as pessoas ruins que vão querer abusar e querer só aparecer por aparecer. Certo? Então é isso. Os haters, eu nem ligo, eu tô dando bando, eu tô bloqueando mesmo. A pessoa vem aqui e xinga, não gosta do meu conteúdo, não se inscreve, cara. Eu tô compartilhando muita coisa no Facebook, que é o meio de compartilhamento, né? Até, sei lá, voltar, entre essas, ficar com 6 mil inscritos de novo. E é isso. Se você gostou do vídeo, você curte, você compartilha, dá aquele like, que daí eu vou parar lá no primeiro... No primeiro... Na primeira página do Facebook... Do Facebook, olha... Na primeira página do YouTube ali, né? E acho que a princípio é isso. Desculpa se os vídeos agora no oficial estão diferentes, se eu não jogo mais nenhum jogo. Mas eu vou tentar fazer alguns vídeos, nem que sejam vídeos um pouco fracos, um pouco ruins. Eu vou até falar, ó galera, eu fiz esse vídeo aqui, mas eu achei que ele tá um pouco ruim. Tentei passar a minha opinião. Mas infelizmente não deu certo. Tentei fazer tal coisa, mas também não deu certo. E acho que é isso, galera. Fazer aqui uma... Um agasalho fake aqui, ó. Pronto, agora vai aparecer uma regata aqui, ó. Fechou. Então, acho que é isso. Obrigado pra quem assistiu de novo. Curta a página no Facebook, que é o mais importante. Vocês podem estar acompanhando. Me acompanhem no Twitter, que tudo que tá... Tudo que eu tô postando tá sendo tweetado automaticamente. Porque eu tenho aqui uma... Uma configuração pra isso, né? E o importante ali mais em... Se é o Facebook, né? Porque vai que o Facebook... Vai que o YouTube um dia explode, né? Deus me livre que isso aconteça. Mas vai que ir, né, cara? Então não se preocupem, ok? Agora é o do oficial. E é isso. E fui. Até.